Mano, eu tenho que gravar isso. Eu tava jogando aqui offline, mas aconteceu um bug comigo, que eu simplesmente não posso chamar o Mecha, como vocês podem ver. Eu chamei o Mecha no começo da partida, mas o Mecha não veio. Simplesmente o Mecha não veio. E... E parece que eu tô invisível. Porque os malucos tão passando por dentro de mim. Aqui, ninguém me vê. Eu acho que ninguém tá me vendo nessa porra. Aqui, ó. E aí, seu otário? Ele com certeza não tá me vendo. Eu não tô entendendo por que isso aconteceu. No começo da partida eu fui chamar o Faristar, porque eu pensei, ah, ele foi bufado, né? Vou testar ele aqui, de uma forma diferenciada. Mas... O bagulho não veio. Mecha não veio. Eu tô aqui invisível, cobrindo uma porrada. Ah lá, o outro que tá me ignorando aqui, ó. Eu não tenho nem ideia de como que o pessoal tá me vendo no mapa. Não sei se eles veem alguma coisa... Não tenho nem ideia de como eles tão me vendo. Não tenho ideia. Aqui, ó. E o foda que eu vou achar que eu tô de hacker. Bizarro, bizarro, bizarro. É isso. Eu tava pensando em sair da parte de voltar, né? Pra ver se... Esse bug ia ser corrigido, alguma coisa assim, mas... Eu tô com medo de fechar o jogo e abrir. E eu tomar bagulho de AFK. Por sinal, dá como se eu tivesse quitando da partida. Mas eu acho que... Oh, porra. Eu acho que isso tá acontecendo também com o time deles. Não tenho certeza. Ih, meu tiro... Ih, meu tiro... Ih, meu tiro não tá pegando nesse trio, não. Agora pegou. Gente, que jogo bugado. E eu acabei de fazer um vídeo que eu postei no YouTube falando justamente dos bugs do jogo. Não do jogo necessariamente, mas... Ah lá, o tiro não tá pegando. É, eu tava falando dos bugs do Mecha Novo. Ah lá. Ah, tá pegando, mas não tá dando dano aqui. Aqui, ó. Cara, que bizarro, ó. Eu tava até... Ah, eu tiro o Jai Novo que não foi. Eu tava até comentando que... O... Que o time de desenvolvedores desse jogo deve ser pequeno, porque... Tem pouco... Tem muitas atualizações que devem ser feitas que não fazem. Coisa de correção do mapa, sabe? E até agora não fizeram. O... O... O Mecha Novo até agora ele não foi todo... Consertado. Tem muitos módulos... Os módulos dele... O módulo... O módulo secundário dele de ataque tá bugado. Que isso, o tiro passou direto. Que isso, passou de novo direto. É isso, tá super bugado. Vou trocar de arma pra ver se a garota funciona. É, não tá dando dano nenhum. Deixa eu usar o Reset Mecha. Ah lá, não posso nem usar o Reset Mecha. Ó, tá dizendo que eu tô... Eu sou incapaz de Resetar o Mecha. Ah, agora voltou a dar dano. Estranho. O fato é que eu dou uns tiros, que eu não sei se eu tô errando, porque eu tô errando mesmo. Você é bug. Ih, caí. Ih, caralho. É isso. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Pô, cara. Não sei nem o que eu posso fazer aqui. Deixa eu mudar os gráficos. Pronto. É isso aqui, Resetou o jogo. Vai faltar um minuto só pra acabar. Vamos ver. Então eu vou voltar suave. Cara, que bizarro. É a primeira vez que isso acontece comigo. Acredito que seja um bug novo. Primeira mão. Acho que quando eu voltar pro jogo, já deve ficar acabado, né? Até carregar tudo aqui, já deve ficar acabado. Vai carregar aqui, vai carregar lá e tal. Ou se não, eu vou chegar faltando, sei lá, 30 segundos pro jogo acabar. 20 segundos pro jogo acabar. Mas eu quero ver. Quero voltar a tempo pra ver. Aonde que eu vou estar? Se eu vou estar de um do chão, se eu vou estar voando, se eu vou estar com Firestar ativo. Era pra eu ter começado a partida gravando. Mas eu nem pensei em gravar. Tô jogando aqui de sacanagem mesmo, só pra testar as bagulhas. Ah lá, agora voltou. Aí botei pra chamar. Não tá chamando. Aí chamou. Agora? 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 Agora eu morri. Que bug escroto, hein? Que bug escroto. Era o recorde de Donal Day. Vamos ver se fosse mudar alguma coisa, né? Pra alguém que tava jogando nessas condições. Vamos ver se fosse mudar alguma coisa. 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 Vamos ver se mudar alguma coisa. Obrigado.